Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, curta esse vídeo, comente e deixe um recadinho lá para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe com uma pessoa minha que você sabe que gosta de livro e literatura, basicamente aqui nesse canal eu falo sobre isso, tá bom? Clique também para ativar todas as notificações. Eu recebi esse livro no mês de março, mas aí como eu já achei que já estava muito cheio de vídeo e nesse mês agora de abril é para mim um mês muito especial, porque é o mês do meu aniversário, faço aniversário dia 22, então eu decidi compartilhar com vocês esse recebido. É um presente da minha amiga Janaína, ela tem um canal, é o Rezinha Sem Sentido, eu vou deixar no card do canal dela. Obrigada, tá Jana? Ela já tinha me dado um livro de presente e eu lembro que quando eu comentei com ela, agradeci, né? Pelo zap, pela Mônica, era para ter chegado o outro. Aí não sei porquê, veio diferente, assim, separados, mas aí o bom é que já fica um unboxing no mês do meu aniversário, né? E sempre é muito bom receber presente, é sempre gostoso, eu fico com vergonha, mas não vou mentir, dizer que eu não gosto não, porque eu acho que todo mundo gosta de receber esse presente, e principalmente se for liso, né? E aqui tá. E aí eu quero mostrar para vocês. Eu não tenho ideia do que é. Eu sempre, assim, tenho minha whittlist, é sempre quando eu compro um livro, eu vou tirando, né? Aí já teve mês passado alguns livros que eu tinha colocado na whittlist, pelo menos um, C.S. Lewis, e quando eu comprei, tem um box, tem vídeo de um box desse vídeo, eu vou deixar também no card. Aí, quando eu comprei, eu já terei da minha whittlist, porque é uma maneira de eu controlar também, né? Porque, enfim... Ah, minha gente! Dá aquele friozinho na barriga! O que será? E não adianta. A nota, ela diz, assim, quem mandou, mas ela não diz qual é o produto. Eu não perco mais o meu tempo olhando a nota para a pessoa descobrir o livro qual é. Ai! É sempre diferente, né? Receber presente. É uma alegria, mas eu sei, a gente fica colocando interrogação. Qual livro será? Que eu já abri o lacre, e aí fica mais fácil. É, eu acho que é esse lá. Não sei. Ai, eu sou um drama, né, para abrir um pacote. Engraçado, porque esse veio na caixinha, mas o outro veio no invernote. Acho que vocês vão conseguir ver, mas tem de mim. E aí, já dá para ter uma ideia? Ai, tem o plástico bolha. Ai, aquele ficou mais fuzão. Deixa eu jogar aqui. Ah! Que lindo, viu? No pacotinho. Ô, Jana! Olha a cara mais linda! Super charmosinho! Deixa eu ver o que diz o recadinho. Ah, obrigada, Jana! Eu amo esse recadinho. Ai, eu vou colocar dentro do livro. Eu amo. Assim, eu não vou ler, porque eu acho que recado, assim, recadinho para a gente que está recebendo. Se fosse na parceria, eu leria, porque aí é diferente. Né? Mas de pessoas, não. Ai, que lindo, ó! Ai, meu Deus! Que surpresa boa, né? Não posso dizer que o mês do meu aniversário não foi de surpresa boas. Meu Deus do céu! Jana, isso não é livro, não. Isso é livro! Minha gente! Que livrão! Que livrão! E eu vi essa semana uma resenha no canal, velejando por livros, desse livro, Torque Arado. Eu acho que foi da Cláudia. Eu vou deixar também no card o canal da Cláudia, para vocês conhecerem o canal dela e vocês procurarem esse vídeo. Nossa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que coisa... Deixa eu tirar do papel. Ai, minha gente! Jana, mulher! Tu conhece meu gosto mesmo, meu Deus! Tu conhece meu gosto mesmo, de fato. Assim, minha tibia de abril está bem... Está bem ousada, mas eu não quero saber, não. Eu vou começar nesse mês de abril mesmo, nesse livro. Eu que luto, né? Que livro maravilhoso, minha gente! Ai, meu Deus! Eu amo tembática preta, uma coisa mais linda, rosinha, folha de guarda-verde. Esse livro foi muito comentado ano passado, não é um livro... Não é um livro muito grosso, não. É menos de 300 páginas, folha amarelinha, a brochura, mas assim, com orelha é tudo o que há, né? Livro com orelha é tudo o que há. Ah, minha gente! Obrigada, tá, Jana? Não esperava. Me segue também lá no Insta, M Mônica C. Carneira, tá bom? Obrigada pra quem assistiu. Até o final e até a próxima. Tchau, pessoal!